E o nosso convidado de hoje é... José Sócrates, José Sócrates, com o seu comentário semanal aqui no Outra Coisa. Senhor Engenheiro, vamos ter de falar disto, o antigo vice-reitor da Universidade Independente quer anular o seu curso. Exatamente, isto porque, ao que parece, terá sido durante um almoço no restaurante Papa Sorda, no bairro Alto, que José Sócrates entregou o trabalho de inglês técnico a Luís Arouca. Falha-me Deus, qual é o mal de almoçar no Papa Sorda? Eu vou citar Zé Camarinha agora no Big Brother VIP. Quem quiser comer pão com manteiga, come. Eu não como. Um grande pensador a citar outro grande pensador. Ora, isto é uma verdade. Muito bem, mas não é essa a questão. Até lhe digo mais. Depois do almoço fomos àquele bar, o arroz doce, beber a bebida típica de lá, que é o Kicking the Pussy. O Kicking the Pussy. Querem que eu traduz-a? Eu tive 15 valores em inglês técnico e posso perfeitamente traduzir. Não vale a pena, senhor Engenheiro, acho que nós chegamos lá. Até quando é que vamos poder continuar a chamá-lo Engenheiro? É que o antigo vice-reitor quer anular o seu curso de Engenharia Civil por semelhanças com o caso de Miguel Relvas. Little Miss Sunshine Petite Brigitte, deixa-me dizer-lhe que isto é um disparate, porque o meu caso é completamente diferente do caso de Miguel Relvas. Mas o Miguel Relvas foi ao Papa Sorda, foi ao arroz doce, bebeu um Kicking the Pussy. Isso é que nós não sabemos isso. Não há qualquer irregularidade. Eu repito, não há qualquer irregularidade. Do princípio ao fim, correu tudo às mil maravilhas. Olhe, para começar, nós pedimos até um carangueja à carapace, mola a ver que um saladinho de fricolê. Desculpa. Quero que eu traduza para inglês. Eu tive 15 valores em inglês técnico e não posso perfeitamente traduzir. Carangues with carapace, soft with tomato on the nice. Ou seja, carangueja de carapace amol com o saladinho a ver. Mas o que é que isso tem a ver com a legitimidade ou não do seu diploma? Antes de responder à sua pergunta, deixe-me dizer-lhe. Tem tudo a ver. Quem quiser comer pão com manteiga, que coma. Eu não como. Tu vai manger-lhe pão, vê que lhe manteiga, tu manges. Mas não manges, não manges não. O almoço correu muitíssimo bem, porque a seguir pedi lá cotonete de la borregonase panadê, que é como quem diz, costelete de borrego panadê. Isto é muito exaustivo. Estou a ver. Eu tenho que traduzir tudo só porque vocês não se deram ao trabalho de estudar. Vai a ver. Deixa-me ver se eu estou a perceber bem. Pessoas ilitradas é uma coisa que me cansa. Sinceremente. Deixa-me ver se eu estou a perceber bem. Não vejo aqui nenhuma semelhança com o caso de Miguel Galvas. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me só dizer não. Não vejo qualquer semelhança, como se já não bastassem as razões que eu me apresentei. Tenho mais esta. Folhadin de chevre avec le cabriolet. Ou seja, folhadinhos de queijos de cabra descapotáveis. Cabriolet descapotável, como se sabe. Tendo que explicar tudo, é muito exaustivo. Aquilo, às tantas, não parecia uma licenciatura. Mas parecia um mestrado, tal a qualidade culinária deste almoço. Considera, portanto, que o antigo vice-reitor da Universidade Independente não tem fundamentos para anular o seu curso. Mas, petite Brigitte, cacauete, you want bread with butter, you eat. But I know bread with butter in mouth. Reparem, o Miguel Galvas foi ao arroz doce no bairro alto beber um cake in the pussy, sabem? Por favor, eu peço-lhe que não fale nisso novamente. Se preferir, eu posso dizer em francês de Sorbonne. Deixar, não sei que modo. Pontapé dans la farfalle. Bebemos um volante de pontapé dans la farfalle, que foi um regalô. E atenção, eu na altura nem era grande apreciador de pontapés dans la farfalle, mas soube-me pela vida. Une frisson de la saborete que me inundé la palate, que é como quem diz, uma explosão de sabores que me inundou o palate. Mas então entregou mesmo o trabalho de inglês técnico durante este almoço? Eu disse, well, yes, my little troll from the woods. Isso é que eu já não lhe sei dizer. Porque, parecido que não, o cake in the pussy trabalha muito no estômago e também na cabeça. Portanto, já o blieto, jura, la malapate, que é como quem diz, é para costume. Não sei, não lembro. Não se lembra, mas como é que isso é possível? Você já provou um pontapé dans la farfalle? É que se tivesse provado um cake in the pussy, você não gostaria de fazer essa pergunta naturalmente. Depois de um pontapé dans la farfalle, uma pessoa fica com lá até de spinning in the fine. Spinning around in the rice found fine, que é como que diz a cabeça a andar à rota. E sequer que lhe diga, eu nem sei se me contentei apenas com o que que ainda pusse, as tantas devem ter sido mais. Bom, mas se de facto foi nesse almoço que entregou o trabalho de inglês técnico, acha que há justificação para anular o seu curso? Antes de responder à sua pergunta, deixe-me deixar apenas um pequeníssimo apontamento. Não há justificação nenhuma. Explique porquê em duas palavras. Filete de sardin da l'atachê. Isso são mais do que duas palavras. Você diz isso porque nem nunca passou essas orelhas pela sardin. Enfim, é muito exaustivo. Tive que explicar tudo, mas pronto. Tenho que ser compreensivo. Vocês não tiveram as oportunidades para estudar que eu tive. Se preferir, eu diga em inglês técnico. Slice of fish on grill pancake. Também são duas palavras, ou mais duas palavras. Existe isso. Agora, só porque vocês não estudam. Tenho que explicar tudo. Você não percebe que eles em inglês contam as palavras de maneira diferente. Você não tem conhecimento de inglês técnico. Para fazer uma afirmação dessas, eu tive 15 valores na cadeira de inglês técnico. Slice of fish grill pancake. São filetes de sardinhas panados. Eu fiquei tão joli que naquela noite até fui comemorar para o High Neighborhood. O bairro alto. A trivia, a petite cacaueta, troll of the caveman, também sabe falar inglês técnico. Estou muito contente. Você, afinal, ainda a experiência precisa. Obrigada. Sim, fui para o bairro alto festejar. Eu entrei naquele bar, o Sweet Rice, que vocês, como são um bocadinho mais limitados, conhecem apenas como arroz doce. E eu pedi um ponta pedra na farfalha. Lá, petite Brigitte, quando acabou o curso? Você. Também pedi um quiquinho da pula. Se calhar ficavas então por aqui, que eu, da minha parte, estou esclarecida. Eu nem por isso, mas enfim, também estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Portanto, se calhar temos que ficar por aqui. Mas, afinal, o que é que interessa, se eu tenho ou não um curso superior, no meu currículo já consta uma coisa de muito maior envergadora, que é o facto de ter sido Primeiro-Ministro de Portugal. Isso é uma coisa que ninguém pode anular. Eu sei que gostavam, mas embrulhem. Se pudessem, seria o Notrachose. Outra coisa. Other Stuff in the Nice. Isso é outra coisa. Sim, sim. Isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Há veque textos de Luís Franco Bastos e myself e também de Luís Homem... Agora troquei-me. É Filipe Homem Fonse... Estou a crer que é Filipe, não é? É o rapaz da Escola Mola e também da outra banda. Senhor Engenheiro. Exatamente. Da outra banda. Ele mora na Margem Sul. Exatamente. Mora. Na Graça. E também está disponível em antena3.rtp.pt. Também no YouTube. Que é uma cena de vídeos que os meus filhos gostam de ver. E um son de vídeos. Thank you so much, mister... Jore na Pasqua. 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 Tchau.